Música Tamo junto galera Canal Clandestino Channel São quase, que horas são? Sete horas Em ponto Sete horas Vamos começar mais uma jornada Junto com vocês Tamo aí controlando A nossa catilanga Deixa eu acabar de pegar Uma bolsa que está ali A bolsa do computador Para a gente fazer as nossas Edições Uma produção Um oferecimento Produção Clandestino Channel Fechou Sete horas da manhã Vamos lá fazer a entreguinha Daquelas caixinhas de De concreto De Mármore Vamos tirar o O Para Para Jogar para trás Vamos pegar uma catraca Que está ali Ela pode O motor Que saiu E largou elas Tudo aí Não Não é aquela ali Não é aquela Aquela dali Essa daqui É É daquelas que Ela bate ao contrário Ela é bem mais prática O cara saiu E largou elas Tudo aí Aí eu perguntei O rapaz Ontem lá Se ele Se ele ia Se ele ia querer Se Se não Se quiser Pode pegar E elas É bem melhor Para Trabalhar Já tinha dias Já que eu estava vendo Essas catracas Jogadas aí No chão Já está Toda enferrujada Já Aí Largo a cinta Tudo A catraca Eu quero Sinta Não interessa Que a gente Já tem Bastante E essa daqui A gente Ela amarra Ela faz mais força Porque aí Ao invés dela Puxar Empurrar Para cima Igual As normais Que eu tenho Essa aí A gente Puxa elas Para baixo Então tipo assim Fica Power Fica 100% Top Igual Essa carreta Aí Aqui ó Tá tudo funcionando Controle Básico Vamos lá Fazer a entrega É aqui perto Vamos chegar lá Acho que com uma meia horinha A gente já está lá Muito Provavelmente Provavelmente A gente vai Ficar fora hoje Vou colocar o telefone aqui Vamos colocar Nossa Conexão Internet Aqui Para ir carregando Já Telefone Tá ali Na Veba Para ir lá Que é o lugar É novo A gente não conhece Pega o endereço ME24 Vamos ver PAP 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 Commissioning Road É esse mesmo Bom Já deu 15 minutinhos Já Que a gente está aqui A gente já pode Sair Daqui Da meia horinha Como eu falei 21 milhas Hoje o dia está Está bem Embaçado Aí Igual ontem Não mudou muito Não Ontem também Estava assim Meu patrão Está aqui Enche de container O pátio Ele está aqui Só com a container Aqui para dentro Aqui um dia Não entra mais Nenhum caminhão Ele aluga Como Depósito Se eu estiver Precisando Um espaço Para colocar Bagulheira Dentro Ele aluga Esses containers Aí Tipo esses Verdes Que ele comprou Agora A regra é galera Quem tem dinheiro Faz dinheiro Essa é a regra O cara tem a folha Investe algumas besteiras Igual essa daí Compra umas caixas Põe no pátio E pronto E aluga É um dinheiro fácil Sem problema Sem dor de cabeça Não tem que estar Perdendo tempo Com motorista Não tem que estar Perdendo tempo Com mecânico Não tem que estar Perdendo tempo Com fornecedor Não tem que estar Perdendo tempo Com nada A única coisa Que ele faz É anunciar Que ele tem Esses Container Para alugar Para fazer de depósito O pessoal Procura ele E fala Eu queria alugar um Pronto 100 150 Que era a mesma coisa Daquele outro Lá O O O da TNT O Paul Ele também A renda maior dele Não é caminhão Caminhão Dá só dor de cabeça É a mesma coisa Que o Que o Que o David Ele falou O caminhão Só dá dor de cabeça Dá muita dor de cabeça É muita coisa envolvida É motorista envolvida É mecânico envolvido É cliente envolvido Então assim É muita dor de cabeça Que a pessoa tem E alugar a casa A parte Esse negócio assim É nada Deu a chave Deu a chave na mão Pronto O dinheiro vai entrando Todo mês Esse aqui da TNT Ele tem Aquilo que eu tinha escutado Na época Porque eles não param De comprar coisa Ele tinha 25 25 ou 26 Entre casa E apartamento Só nessa ilha Aqui Só aqui Fora os pátios Que ele tem Fora Galpão Fora Fora tudo O cara tem trem demais E a fonte Da renda dele É isso aí E casa Para essa parte Baixa aqui Da Inglaterra A Sudeste Não tem Está em falta A casa aqui Então tipo assim A procura é muito alta E a oferta É muito pouca Muita gente Procurando casa E pouca Oferta de casa Para alugar Então como se diz Na época Que ninguém queria Vim morar Nessa bosta Aqui Eles começaram A investir Começaram a comprar Começaram a comprar Foram comprando 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 Londres Virou uma merda Para viver Os ingleses Estão correndo Tudo de lá E Vieram tudo Para essa parte Aqui Nessa parte Do sul Aqui Sudeste Que está perto De Londres Então Correram tudo Para cá E está Em falta As casas Londres Os imigrantes Tomaram conta E os ingleses Correram de lá E estão Tudo para cá Tudo para fora Agora E obviamente Quando falta Casa O aluguel Vai lá Lá para cima Eu quando Cheguei aqui Nessa Nessa parte Aqui Procurava Os anúncios Para alugar Casa Tudo mais E achavam As putas De umas Casas Filé Por 500 550 400 Contas As casas Massas Mesmo Agora 500 Contas Eles não te dava Nem um banheiro Em mais E 3 anos 4 anos Já tem 4 anos Que eu estou aqui Acabou A média É de 700 800 Para cima Não acha Mais nada Abaixo De 600 700 600 Ainda acha Mas é muito Pequeno E muito ruim As casas Que eu vi Ali Nos anúncios Que eu fui até Algumas Eu fui até ver Por 500 Contas Agora está Em média De 1000 Duplicou O preço Tá morrendo Puxando A escavadeirona Aqui eu vacilei Eu deveria ter saído Lá Em cima Lá E eu toquei Direto E aumentei Umas 4 milhas A mais Mas já Também Nas proximidades Duas milhas Só Tá aqui Perto Aqui Grain Onde a gente Vai carregar Container Tá um esporte Aqui tem Aquele Toneuzinho Onde a gente Ficou travado No dia da neve Que vai Para aquele Porto De Tchata Tá aqui Do lado Também Olha os da feira Puxando as máquinas Esses trampas Geralmente Eles pagam Bem Tinha um amigo Nosso O Rodrigo Do Scania Azul Foi embora Para o Brasil Mas ele Trabalhava Com isso Medway Tunnel Rochester Maritime Ou Maritime Roche Roche Tequila Tá ali Nas placa Strud Acho que Esse aqui Vai ser Naquela Areia Industrial Onde a gente Ia carregar Para a TNT Quase Certeza Vamos Para sair Aqui Vamos Sair Aqui E é lá Mesmo Aqui nesse campo Aqui tem uns Mercadino Agora já Começou Já né Começa sempre No período Da primavera Verão Ele chama De boot Fair Ou boot Cell É mais ou menos Parecido Que a feira Da marreta Lá em Goiânia Se existe ainda Não sei nem se existe ainda Pessoal Praticamente Aquela bagueira Que Que eles tem Em casa Que não serve Para mais nada Aí eles colocam No porta-mala Do carro Que seria O boot Não é porta-mala É boot E cell Vender Que praticamente Eles estacionam os carros Abrem esse porta-mala E E põem ali A bagueira Na frente Para vender Tem muito lixo Muito Trenheira Velha Mesmo Que não Se olha Assim Porra Que merda É essa E vende Também E tem muita Coisa interessante Eu mesmo tenho paixão Por coisas antigas Lá em casa É cheio de bagulheira Antiga Tipo Coisa antiga E a gente encontra Sempre Vamos ver Próxima rotatória É na Praticamente É na rua De trás Aqui Então Andou o papel Vamos pegar o papel Já 8 horas da manhã Estamos chegando No horário bom Mais ou menos É o horário Que eles começam A ir a trabalhar Estrude Transfer Internal Transfer Aqui é A oficina Do Do DAFA Onde a gente Vem trazer Foi aqui Que eles passaram Aquela fita adesiva No Para-brisa Do DAFA Aqui Para parar Aquela barulheira Que estava Aí Channel Commercials Foi Foi que eles Meteram Esse paradrapo No para-brisa Do DAFA Para a barulheira Aqui é tudo Madeira Então Não é Aqui A outra Já bateu O farol Para a gente Lá Valeu E aí É E aí E aí E aí O que é isso? Stonecraft No HGV, não pode entrar aqui Globe, ali não é No HGV, não pode entrar aqui Deixar o outro virar ali Vai precisar de espaço O que é isso? 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 E eu não estou vendo nada aqui com o nome dessa empresa, né? Tem empresa pra caramba aqui, mas... O que é isso? Deixa eu perguntar esse doidão aqui... Eu estou dizendo que eu estou entregando aqui, né? Eu estou entregando aqui, né? Porque eu tenho a carga como o seu Você está entregando aqui? Sim, mas eu não sei onde... Ok Você vai ver no lado da frente, O que é isso? Ok, ok Você vê aquele signo verde, né? Sim, sim, sim A esquerda Tipo, não tem nada a ver a empresa que eu estou procurando com o nome que está ali, olha lá, ó Casta Crete Eu estou procurando extrude internal transfer Eu não ia achar nunca, né? Vamos lá perguntar É aí mesmo É aqui mesmo Então, o que a gente começa? Vamos abrir o circo aí, ó Começa a abrir o circo Ele falou que... Eu posso começar a abrir? Ele já veio me chamar aqui já Certo? Certo? O que? Depois que essas bolsas molhas ficam levinhas, né? Elas viram uma maravilha para abrir depois. E aí é a espéria. Um lado já foi Vamos lá abrir o lado de lá Já solta essa cinta que tá aqui atrás E jogo feito Nem vai precisar né E essas bichas aqui quando molha fica Fica massa viu Fica levinha pra abrir Fica um trem bom pra caramba Mais uma Puxou a travinha Tirou de dentro Fica 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 É só enrolar aqui rapidão. Uma. E duas. Ele já está esperando a gente lá já. Vamos lá. Vamos lá. Chamou, chamou. Vamos lá dentro. Vamos lá. 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 Já fica no jeito de sair, né? O tio é esperto. Tio fraga dos negócios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. 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 Vai tá descarregadinho aí já. Vamos lá. 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 Morverão e todo iluminado Pra Thetford Dá uma olhada aqui na Acho que eu já coloquei ali né Já Newton Load Breaks, Thetford Acho que eu nem lembro mais onde que é Cadê o... Thetford, 71 milhas Ah lá em cima lá Bora lá então Bora lá fazer essa operação Daqui até lá Nesse próximo carregamento aqui é 9 milhas Tá pertinho né Colar já Vamos lá Mais uma lá Vai sair mais um capi Não preciso dar seta aqui não É só Uma curva mesmo Curtiu? Já sabe Like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda galera Até a próxima Vamos lá Tchau 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 Obrigado.